Fala galera que acompanha o ATRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês Sejam bem-vindos ao Tempo do Automobilismo Brasileiro Mais um Track Day da TRS One Steam Hoje estamos aqui com o seu João para fazer uma matéria de Aferição de temperatura do óleo do motor Passando ali, Thiago Kifuri! Salve, mestre! Fala galera que acompanha o ATRPM! E aí? Tudo bom? Bora! Vamos! Então daqui a pouco eu vou encher o saco do teclado na pista Mas hoje o vídeo é para falar sobre temperatura de óleo do motor Para quem acompanha o ATRPM, recentemente a gente fez... Recentemente não, tem uns meses já A gente veio para cá com o Gol Turbo, sem radiador de óleo Com o sensor de temperatura do óleo instalado ali no cavalete do filtro de óleo E a gente mostrou para vocês que saindo dos boxes com óleo quente O carro não faz uma volta no autódromo antes de estourar a escala do sensor Sem estourar a escala de temperatura do óleo Pau na máquina Agora está vindo menos pressão, 0,3,4 Ops! 121 já 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 A temperatura do motor é 100 graus É radaço isso velho, quer dizer, radaço é 100 graus aqui, 101 aqui, ainda está subindo a temperatura, ali no painel subiu pra caramba Temperatura do ar aqui, 69, ou seja, está tudo fritando ali Vamos ver a pressão do óleo em marcha lenta? Não tem ninguém a trapezar na embreagem 0,9, perfeita a pressão do óleo, 1 quilinho, 1 quilinho com o motor fervendo, está excelente Lembrando, é um motor 100% não forjado, olha o desaforo Eu falei, ok, num carro preparado, modificado, fora do padrão original E o Fiestinha? Então, no Fiestinha, a gente não está com o sensor de óleo no mesmo lugar Era pra estar no cavalete, isso aqui ia ficar muito apertado ali A gente foi e colocou no cárter Sem ser colado na parte de baixo, porque o cárter trabalha também pra resfriar o óleo do motor, né? Uma parte ali de troca de calor Então hoje entrar, fazer umas duas, três voltas Ver pra onde vai a temperatura do óleo Eu estou esquentando o carro agora O Fiesta, ele já mostrou que ele trabalha em uma temperatura bem mais amena que a do motor AP lá Só que também está num lugar diferente, então meio que não dá pra comparar O que dá pra querer ter uma noção mesmo na hora que a gente entrar e ver quanto que vai subir essa temperatura Mas vamos ver Então, vamos pra pista 78 graus de temperatura do óleo lubrificante do motor 80 graus Óbvio que eu vou tentar virar rápido, mas a ideia aqui hoje é pegar temperaturas Temperatura do óleo Esse mesmo vídeo aqui vai servir como base pro vídeo de pressão do pneu Então, o mesmo vídeo, a mesma situação Só que um vai ser pra quem está interessado em temperatura do óleo Outro pra quem está em pressão de pneu A traseira ficou bem agressiva com a calibragem alta Já deu uma boa balançada ali Outro pra quem está em pressão do óleo Estamos em 93 graus, temperatura do óleo Hoje vai ser um bom dia pra treinar também Começar a tentar tocar de um jeito mais suave o carro 101 graus, temperatura do óleo subindo aqui a reta dos boxes Deixando o motor áspero 102 graus, temperatura do óleo do motor Ninguém na pista 101 já estabilizou Que bonitinho O pneu está bem cheio na dianteira E dá umas capadinhas de frente agora 107 graus 108 Lá vem o Spyder Lá vem o Spyder 114 115 115 Presta atenção atrás Presta atenção na frente Presta atenção no ponto de frenagem Presta atenção na temperatura do óleo 116 graus 116 graus Tanto ajudar o DS3 116 Está aqui a volta. Está aqui a volta. 125, olha só 125 graus temperatura da água do motor nenhum sinal de alteração aqui ele esforça menos para dar uma diminuída acho que essa é minha terceira volta essa calibragem de pneu mais alta deixou o carro bem melhor ele está bem mais na mão pedindo bem menos ângulo de volante e aí e aí e aí Tchau, tchau. Temperatura alta. É interessante saber isso porque o motor usa um óleo sintético nesse caso. É interessante saber isso porque como o carro é original, várias vezes eu já fiz... Volta após volta após volta sem nem me preocupar com a temperatura de óleo do motor. E ela esquenta. Esquenta bastante. Aumenta bastante. E assim, a galera fala, pô, mas como é que aumenta tanto? Não é só a potência que o motor gera que aumenta a temperatura do óleo do motor, galera. É também o giro, a rotação, o RPM, o atrito. Estamos baixando bastante aqui já. Tentando não andar muito devagar. Não vai atrapalhar ninguém. 116, já deu uma boa baixada. Bom, galera. Ia fazer mais volta, mas já... Deu pra ter uma noção aqui de como que sobe e como diminui a temperatura do óleo do motor. A gente vem aqui agora a 111 graus. Demora pra subir e desce com facilidade. Mas é obviamente, uma montadora não vai lançar um carro no mercado cuja... O sistema de... Cuja, como é que se diz? A temperatura do óleo se exceda facilmente, né? Obviamente isso não existe. Senhoras e senhores, finalizamos a nossa microinvestigação aqui. Para falar sobre a temperatura de óleo do motor, vocês veem como é diferente. É um carro original de um carro preparado. O Gol não fazia uma volta até estourar a temperatura máxima ali. O Fiatinha conseguiu ir bem mais longe. Gerando muito menos potência. Mas é interessante a gente ver. E conforme a gente vai testando, a gente vai aprendendo muita coisa aqui. Eu tô aprendendo muita coisa. Eu aprendi agora que eu preciso também de uma... Eu não sei se consigo regular pra ele ler uma temperatura ainda maior. Mas ela é limitada. Só que é interessante assim, ah, tá chegando a temperatura alta. Tirou o pé aqui, já despencou a temperatura. Em menos de uma volta, caiu 16 graus, eu acho. Então é interessante a gente ver isso. E pegando essas noções. Mas assim, murta, a temperatura não fica muito alta. Obviamente fica muito alta. É um estresse altíssimo pro carro. Só que original, normalmente, um carro desse aqui moderno, relativamente moderno. Você nunca vai ter que se preocupar com a temperatura de óleo num carro 100% original, como é o caso do Fiesta. Mas, referências pra gente ir pegando. E referências não só pra vocês, mas pra mim. Eu quero investigar isso cada vez mais. Quando a gente colocar a FuelTech FT450 nesse carro, eu vou poder monitorar isso com precisão e muito mais atenção. Pra gente falar, ó, chega até onde. A gente já não vai ser mais no motor original, mas é legal pra gente tendo bases. Motor pouco taxado, gasolina e por aí vai. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem, digam o que vocês estão achando desse tipo de teste. Não se esqueçam que o cupom ARPM te dá 12% de desconto em todas as rodas e pneus do site www.apenelfree.com. O cupom ARPM10 te dá 10% de desconto em todos os filtros de aeroesportivo da RS Filter. E o cupom ARPM te dá 3% de desconto em todos os produtos do site da Loja do Mecânico. A gente se encontra em breve. Um forte abraço, valeu? E até já, galera. E até já, galera.